Na semana passada, acho que quinta-feira, eu conversei com o delegado Romeu Tuma. Liguei pra ele, e aí Tuma, como é que estão as coisas? Não é mais candidato a deputado federal? Não, não vou ser candidato. Não dá, precisa muito dinheiro, isso aí tá uma bagunça também. Vou escrever, vou fazer o assassinato de reputação 2. A gente tava tendo um papo a respeito disso e num determinado momento ele me disse Você notou, Polibio, que até alguns tempos atrás a gente dizia assim Olha, sexta-feira vem a Veja, vem a Época, vem a Istoé, vem alguma coisa. Eu me lembro que no governo anterior, no último governo Lula e no governo Ieda aqui em Porto Alegre a gente, de fato, os jornalistas esperavam pela sexta-feira porque vinha alguma denúncia. Ah, olha, vem alguma denúncia. Os jornalistas diziam, vem alguma denúncia aí. Às vezes vinha, às vezes não vinha. Bom, aí me disse o Tuma Júnior o seguinte, você notou que isso mudou? E eu disse pra ele, mudou como? Em que sentido? Porque agora todos os dias tem uma denúncia contra esse governo do PT, contra os governos do PT, contra o Lula, contra a Dilma, contra os governos do PT. E eu, de fato, concordei com ele porque é inacreditável como é que essa gente consegue suportar uma pressão de dimensões oceânicas como essas que nós estamos assistindo. Agora mesmo, as revistas desse final de semana... Agora estou falando essa revista do final de semana. O que é isso aqui? Olha aqui, ó. Fraude, CPI da Petrobras. É o pessoal que vai fazer uma CPI da CPI da Petrobras. Então essa gente aqui, esses espertinhos aqui, o Cerveró, esses arolhos ali, ó. E essa feiosa, a Graça Foster, os malandros foram depor na CPI, já tinham levado... Já estavam com os cabareiros da prova. Os próprios senadores do PT e da base tinham fornecido pra eles toda a rota de perguntas que iriam fazer. E lá dava um passeio, né? Sabia tudo. O Gabriel e todos eles, gravado... Alguém que estava ali participando da trama, não se sabe quem, gravou a conversa do pessoal que preparava com gente de dentro do próprio Palácio do Planalto. E agora a Dilma, segunda-feira, vem dizer que não tem nada a ver com isso, que isso é com o Congresso. Como não tem nada a ver com isso? Agora a conversa não é mais eu não sabia de nada. Agora não é comigo. Como que não é? É claro que é. Tá aqui tudo clarinho, não tem mais o que... Não sei o que está fazendo ainda essa diretoria da Petrobras. O que a Graça... Olha, é uma SA de capital aberto, privada? Tava na rua. Mas que história, que coisa mais amoral, mais antiética, mais ilegal, mais criminosa. É um negócio espantoso. Mas mais espantoso é isso aqui, ó. É a casa... A casa dos fantasmas camaradas, ó. A casa dos fantasmas camaradas. Aqui envolvendo recursos da iniciativa privada do SESI. Vocês sabem que todas as indústrias brasileiras, seja que tamanho for, elas mensalmente pagam uma contribuição para o SESI. Para o SENAI. É o chamado Sistema S, né? Na indústria é para o SESI e para o SENAI. No comércio é para o SENAI e para o SESC. Na agricultura é para o SENAI. Olha, é das empresas, né? Para o SEBRAE. Aí o SEBRAE é todo mundo paga. Tudo que a empresa paga. Deveria, a rigor, essas entidades serem geridas por empresários, por gente indicada pela indústria. Porque o dinheiro é da indústria. Pelo comércio, porque o dinheiro é do comércio, o SESC e o SENAC. Pela agricultura, porque é o SENAR. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, o SENAR é controlado. Pela Farsul, o SESI e o SENAR é controlado pela Fieres. O SENAC e o SESC é controlado pela FEComércio. Mas as entidades nacionais, todas elas possuem um conselho com representações do governo federal, dos governos estaduais, enfim, das universidades e tal, como o SEBRAE, por exemplo. E o conselho é que acaba elegendo o seu presidente, inclusive. Mas no caso do SESI nacional, por exemplo, do SENAI nacional, o governo, como tem um peso específico muito grande, porque as contribuições das indústrias, do comércio, da agricultura, são feitas, o governo recolhe esse dinheiro, trabalha com muito, recolhendo apenas esse dinheiro. E depois repassa para as entidades. Só repassa para as entidades. Mas o governo tem um poder de fogo muito grande sobre elas. Nesse caso aqui, nós estamos tratando do Conselho Nacional do SESI. O presidente desde 2003 é Jair Meneghele, que foi presidente da CUT, braço direito do Lula. Aqui estão os dois, olha os dois espertos aqui. Olha só, olha a cara deles. Olha só. Está aqui, Lula e o Jair Meneghele. Batendo palmas. Estão batendo palmas para si mesmo, né? Esse Jair Meneghele ali, que foi presidente da CUT, está desde 2003 aboletado lá no cargo. Chega a ganhar 60 mil reais por mês. Botou uma subsede do Conselho Nacional do SESI lá em São Bernardo de Campo, onde tem casa. Só anda de Fusium Prata no último ano. Em São Bernardo de Campo, enfiou lá um Corolla. O motorista particular, nos dois, gastava 150 mil reais por ano, só com os dois carros. Passagem de volta todo fim de semana para casa. Isso aí o Tribunal de Contas da União, ele cortou. Mas o mais escandaloso é a meia dúzia de gente do PT. Olha só, essa gordinha aí é a Marlene Lula da Silva Nora do presidente Lula. É 13 mil e 500 reais por mês. A loirinha é mulher do mensaleiro preso João Paulo Cunha. Essa mulher aqui foi lá buscar os 50 mil, aquele do dinheiro sujo do mensalão, no banco. Ganha 23 mil e 500 reais por mês. No SESI. A reportagem aqui da revista Época disse que foi lá, não achou nenhuma das duas. Não estava trabalhando lá. Outros, olha, tem gente aqui ganhando 36, 34 mil por mês. Tudo gente ligada ao PT, indicada pelo Lula, pelo vizinho. Trabalhavam no governo Lula, inclusive alguns deles, em pleno Palácio do Planalto. Então, na época dizia assim, a casa dos fantasmas camaradas. Claro, a casa dos fantasmas camaradas é porque eles não estão lá. Mas ganham salário religiosamente todos os meses. Altíssimo salário. Qual a qualificação deles? Nora do Lula, mulher de João Paulo Cunha, mensaleiro preso. Apaniguados dos líderes do PT. O dinheiro de quem? Olha, de vocês aí, industriais, hein? Que estão todo mês trabalhando feito um doido durante todos os dias para poder produzir alguma coisa nas empresas de vocês. Vocês estão pagando lá para qualificar o trabalhador de vocês mesmo. Ou para dar alguma melhoria social através do SESI. E o dinheiro está indo para onde? Está indo, é dessa forma que vai o dinheiro. Está precisando de uma CPI. Esse problema não é só do SESI. Esse problema, não nessas dimensões, mas em outras dimensões que também são cabulosas, praticamente de todo o sistema S. SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAR. É uma caixa preta isso aí. Isso aí é uma caixa preta. Bem faria o Congresso em abrir essa caixa preta, né? Porque isso aí, se não está a serviço do PT e do Lula, está a serviço, sei lá de quem, né? Mas está muito pouco a serviço das próprias empresas que estão pagando todas essas contas.